Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense, como eu prometi a você, parte 2 de Roberto Marques. Muito obrigado por permanecer aqui. Tem muito assunto para falar, mas eu quero que você já comece dizendo o seguinte. O que você está aprontando? O que vem por aí de Roberto Marques? Em que canal, em que veículo? Conta tudo para nós, para o nosso telespectador, como é que a gente assiste. Olha, eu já vou começar a produzir a nova temporada 2024. Eu devo começar por alguns estados brasileiros, é um projeto novo que eu quero fazer chamado Rotas pelo Brasil. A princípio eu vou fazer uns 8 estados, para depois eu quero ir para a Argentina, quero fazer algumas coisas de matéria de vinho que eu tenho que ter gravado lá. Vou voltar a Portugal, Espanha e acabar de fazer um material que eu deixei para trás lá em Marrocos, que é um material muito interessante. Ele chama Mousseng de Tantã. É uma cidade chamada Mousseng de Tantã. Ela fica bastante... fica distante da... é bem isolado, já bem na divisa de Portugal, depois de um local, de uma cidade chamada Agadi, que é uma praia maravilhosa. Por sinal, o Cristiano Ronaldo tem um resort lá sensacional. Eu já fiz umas ótimas matérias lá já. E é o seguinte, uma vez por ano, nessa cidade de Tantã, o rei de Marrocos promove, no meio do deserto, que é na beira da praia, o deserto na beira da praia, o Mousseng de Tantã. São 37 tribos africanas que se apresentam durante uma semana. Então, a gente fica naquelas tendas maravilhosas, com o tapete persa, com a culinária maravilhosa e tal. Então, as 37 tribos, elas se apresentam. Então, tem tribo de poesia, tem tribo de dança, tem tribo de luta. Aí eles vão nos dromedalho, usa a arma da época antiga, na época que a França invadiu Marrocos e tal. Aliás, eu queria até atravessar uma pergunta, desculpando de interromper, mas já interrompendo. Marrocos continua mantendo aquele glamour que a França levou para lá. Porque a gente já assiste o filme, né? Casa Blanca e tal. Humphrey Boger e Ingrid Berg. Mas você fica preso naquele glamour. Olha, é um país extraordinário. Eu já fui a Marrocos quatro vezes e fiquei, todas as quatro vezes, eu fiquei no mínimo 15 dias lá, de tanto material que eu tinha para fazer. Imagina. Agora, continua encantador. Que legal. Continua encantador. Marrocos tem um projeto de turismo extraordinário. Quando eles tiraram a capital, fez, que é a cidade mais antiga, e lá é interessante, porque fez, eu começando a descobrir as coisas importantes que fez, tinha, e é uma gama enorme de importância, lá se construiu a primeira universidade do mundo. Olha aí. E era uma reitora. Apesar de ser um país muçulmano, era uma mulher que dirigia a universidade. Então, tem umas coisas interessantes lá. Então, eles transferiram a capital para Rabá, fizeram a capital administrativa, tipo Brasília, é para o Brasil. Só que agora descobriram que Rabá vai ter que se transformar também num ponto turístico. Como lá tem muito projeto, eles são muito rigorosos nos projetos, eles fizeram um planejamento de 10 anos, e Rabá, Marrakech, que é o ponto turístico mais desenvolvido. Recentemente, a ONU fez lá uma conferência para discutir os geoparques. O geoparque foi feito lá em Rabá, em Marrakech. Tem Agadi, tem Fez, quer dizer, tem cidades maravilhosas. E lá, turisticamente, para você ter uma ideia, bem próximo do deserto de Marrakech, e eu até fiz umas matérias de balão lá, sobrevoei tudo de balão, que estava muito frio, e eu ia de dromedário e estava menos quatro. Que é bastante frio lá. Na época de dezembro até fevereiro, não é fácil. O frio deserto lá dói no osso, viu? Você tem que agasalhar e bem. E eu descobri lá, eles têm uma cidade só de produção cinematográfica. Olha isso. A gente tem visto mesmo, muito filme, muito... Olha, você não tem ideia do faturamento que eles têm turístico. Muita locação. Por quê? Porque o turismo, como ele é transversal, a cultura está junto. Exatamente. Então, é uma coisa muito bacana. Interessante. Uma fonte, né, Roberto? Para Uberaba, inclusive, né? Nós estamos planejando nosso geoparque. O Uberaba tem um potencial gigantesco de desenvolver o turismo. O que o Uberaba precisa, primeiro, é ter noção de que o turismo, ele não é sozinho. Um conjunto. Tem que ser um conjunto e o Uberaba tem que liderar uma região e criar aqui um distrito turístico em que o turista vem ao Uberaba, depois ele vai a Sacramento, depois ele vai a Araxá, ele vai a Serra da Canaça, depois ele vai degustar as cachaças de Minas. Abrir o leque, né? Se você não abrir o leque, esse cliente que vai para a cachaça e para o queijo poderá vir visitar o Uberaba. É um caminho de mandúte. Se você não tiver essa visão, você não desenvolve o turismo. Não se faz turismo sozinho. Então, para desenvolver o turismo de Uberaba... Isso que você está falando é turismo regional. Regional. Por quê? A visão que eu tenho do turismo, o turismo brasileiro só vai se desenvolver, na realidade, se ele regionalizar. A medida que sai de Brasília ou as medidas que saem de Brasília, tanto do Congresso quanto do Executivo, ela sai linear. Então, a medida que serve para o turismo de Minas, não é a mesma do Rio Grande do Sul, não é a mesma do Nordeste. Há peculiaridades aí. O Nordeste é praia, é sol e praia. Minas Gerais é montanha, é esporte de aventura, é degustação de gastronomia. Outros pontos turísticos da Europa é o turismo regional. Hoje o turismo está exatamente assim. Então, o cara tinha uma avenículazinha pequena, estava ampliando a avenícula para aumentar a quantidade de turistas. O cara que fazia o pão aumentou a produção do pão. O cara que produz a fruta... Eu tenho um amigo em Portugal, que, por sinal, eu não sei se ele é mais português ou mais brasileiro. Ele chama-se o Jorge. Eu o apresentei recentemente para o governo de Minas e ele vai assumir... Ah, já assumiu o Colégio Dom Bosco aqui em Ouro Preto e vai transformar o Colégio Dom Bosco em um hotel boutique. Esse meu amigo, ele é dono de uma rede chamada Vila Galé. E lá em Portugal ele tem 29 hotéis e aqui no Brasil ele tem 15 hotéis. Está partindo para o décimo sexto. Ele é bastante conhecido. É. E ele tem lá em Portugal duas vinícolas. Uma vinícola, praticamente a produção dele esgotou, porque só nos resorts dele ele consegue degustar toda a produção de vinho que ele faz em Portugal. Então, ele comprou uma nova vinícola, fez um mais novo hotel dentro de Portugal, é no interior e você fica dentro da vinícola. Você degusta vinho o dia inteiro e a noite inteira. É um hotel temático. Você acaba tendo ali uma gama imensa de atividades turísticas que agradam os mais variados perfis de turistas. Porque tem um turista que gosta de fazer essa rota gastronômica. Tem um que vai não, eu preciso ir para negócio. Não, eu preciso ir para descansar. Eu quero passear, mas quero ir do local mais calmo. Então, ele acaba descobrindo nessas rotas regionais que você está descrevendo a gama de opções que ele tem. Pode ir e voltar para quantas vezes ele quiser. Vou te dar um exemplo clássico no Brasil. Nós temos três estados. O Ceará, o Maranhão e o Piauí. O Ceará, dos três, o Ceará é o único que tem potencial para fazer investimento no turismo. O fluxo turístico. Hoje existe um hub internacional que foi montado pela Air France, Gol e outras empresas. Montaram um hub. A infraestrutura. É, que é um outro problema do Brasil. O Brasil precisa aprender que se desenvolve a malha aérea com hubs. O que são hubs? São centrais de distribuição de voos. Então, todos os países do mundo funcionam isso aí há mais de 20 anos. O Brasil descobriu isso agora. Quando você desenvolve os hubs, você desenvolve a malha aérea secundária. O que é malha aérea secundária? A malha aérea regional. Você liga Uberaba a Belo Horizonte e de lá de Belo Horizonte você pega um voo para a Espanha. Então, você pega a malha aérea primária e a malha aérea secundária. Então, você se desenvolve aí. Quando esses três estados, só um estado tinha poder aquisitivo de fazer investimento no turismo, se sugeriu, naquela época, criar a rota. Aí criou-se a rota das emoções. Você começa no Maranhão, atravessa o Piauí no Delta do Parnaíba, passa pelos lençóis maranhenses, Delta do Parnaíba, e depois você acaba em Jericoacoara, no estado do Ceará. Aí o que acontece? O seu Jorge monta um hotel lá em Jericoacoara, da Vila Galéia. Agora vai montar um ou outro perto do lençóis maranhenses. Então, a rei hoteleira, porque é o seguinte, quem opera o turismo não é governo, nem governo estadual, nem governo federal, e nem governos municipais. Quem opera o turismo, 100%, é a cadeia produtiva. Ela tem 54 segmentos primários. E na última pesquisa, eu tive no lançamento de um trabalho maravilhoso, me fugiu o nome dela, me perdoa não dar o crédito para a senhora, uma professora da Fundação Getúlio Vaga, lançou um livro, e eu fui para o lançamento do livro, ela traz um estudo de que o turismo já chega a atingir a quase 400 segmentos. Então, eu vou te dar um número, assim, que ninguém assusta com o número que eu vou dar, não. Isso eu falei para o senador Marcelo Castro, que preside a comissão do Senado. E ele me convidou para fazer uma audiência pública. Eu estarei indo, logo na reabertura do Congresso, fazer uma audiência pública. O Brasil inteiro acompanhou recentemente uma discussão do Congresso brasileiro com o Executivo de melhorar a taxação das folhas de pagamento de 17 segmentos. Sim. Alegando o quê? Ele gera 9 milhões de empregos, não é isso? Isso. Muito bem. O turismo sozinho gera 9 milhões de empregos. Olha aí. E está desorganizado. Imagina se organizar, tá? É um segmento que se a gente aprende, como o Beira Bença, agora falando, de olho nessa dinâmica regional, aprende a manusear essa ferramenta chamada turismo, a gente deslancha para o resto do mundo e está aí a oportunidade do nosso geoparque chegando, esse camarada aqui ser lembrado, ser chamado para trocar ideias. Eu quero dizer que aqui, no nosso IES TV Cidade, você já é um convidado ilustre e que a gente quer ter sempre que você tiver um tempinho de estar por aqui conosco. Será um prazer. Eu esqueci de responder a pergunta que você fez. A minha temporada de 2024 vai se iniciar na TV Jovem Pan. Isso. Numa multiplataforma, que a Jovem Pan tem agora uma multiplataforma. Se lanchou. é, eu já estou acertado com eles desde o final do ano, saí da rede Bandeirantes e fui para a Jovem Pan. Só que eu estou fazendo alguns trabalhos para eles em Brasília e estou fazendo algumas coisas, por exemplo, recentemente, o diretor de Brasília queria falar sobre turismo, então eu tenho que deslocar a Brasília e dou suporte técnico para eles, para ter uma interface com o Ministério do Turismo, com o Embratu. Enfim, eu estou fazendo um trabalho de bastidor político com eles por enquanto. Começo a produzir, vou dar uma relaxada em Uberaba até a semana que vem. Daqui a duas semanas, pé na estrada, começo a produzir. Quando eu produzir bastante, que eu tiver aí uns dois meses de programa adiantado, aí eu começo a botar os programas no ar. Na TV Jovem Pan, eu aviso para vocês logo, logo, como nível na rede. de contato que a gente vai acompanhando daqui e dizer para você o seguinte, nas considerações finais, não se esqueça de Uberaba e região, porque você esteve por aqui, tem um ditado que diz que quem bebe dessa água não se esquece jamais. Onde quer que esteja, no Marrocos ou numa praia do Nordeste, lembre-se da gente aqui em Uberaba e quando estiver em condição, passe por aqui para trazer as novidades para nós. O que você está vendo na área do turismo interessante para a gente fomentar esse nosso geoparque que a gente vai precisar muito. Com certeza, eu reitero, me coloco à disposição, Câmara Municipal, Prefeitura de Uberaba, o comitê que está organizando esse projeto, o Luiz Carlos inclusive me pediu que eu fizesse uma palestra para eles, para o comitê, eu vou fazer essa palestra, vou passar para eles as colocações técnicas que eu acho disso, vou me colocar à disposição para ajudar e até vou citar aqui um exemplo regional de sucesso. Eu tive a última entrevista que eu fiz com o governador Romeu Zema foi em Araxá, eu saí, vim de São Paulo para fazer a entrevista com ele no grande hotel de Araxá por ocasião da Expo Queijo. Olha o exemplo, essa exposição tinha 1.200 tipos de queijos de 11 países diferentes, olha a dimensão que a Expo Queijo já tomou, porque capacitaram o pessoal, pegaram o micro e o pequeno produtor rural que fazia queijo ali para sobreviver, hoje ele faz um queijo de altíssima qualidade com valor agregado muito alto, melhorou a qualidade de vida desse pessoal todo, essa é a parte boa do turismo, é você melhorar a qualidade de vida porque é o seguinte, quando você desenvolve a sua cidade, o seu estado ou o seu país através do turismo, a segurança melhora, por quê? Não se faz turismo sem segurança, o aeroporto melhora, a rodoviária melhora, a estrada melhora, porque é, que são, o conjunto, a base do turismo, com certeza, e sempre que eu estiver em Uberaba, teria o maior prazer do mundo de retornar aqui e a gente bater um papo, tomar um café e poder conversar com os Uberabenses. Eu agradeço demais o carinho que todos os Uberabenses tiveram comigo durante tantos anos que me saturaram na televisão aqui, fui embora para São Paulo, estou lá há 20 anos e estou lá representando Uberaba lá fora e defendo Uberaba sempre. Maravilha, portas abertas, Roberto Marques, muito obrigado mais uma vez, e STV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade. Uberaba Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter café Silva, café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. telefone 034-991-59-3939, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shopping, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração, promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shopping, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Mudamos de assunto no ISTV para falar sobre a importância da arteterapia na vida de pessoas que precisam de maior atenção psicossocial. Nós fomos até o CAPS Maria Boneca. Confira na reportagem. Olha, eu sou suspeita, né? Eu sou uma apaixonada pela arteterapia. Aliás, eu faço tudo o que eu me proponho a fazer, eu faço com muito amor, com muito prazer. E a arteterapia, ela realmente é muito potente. É uma atividade terapêutica que utiliza de todas as técnicas de arte, de todos os recursos. Então, quando eu digo de todas as técnicas, eu estou me referindo à pintura, à escultura, ao desenho, à dança, ao teatro, à inspiração corporal, tudo isso. E os recursos são o lápis de couro, o giz de cera, a tinta, o corpo, a música e tudo aquilo que é possível fazer arte. Usamos também a colagem, usamos o material reciclado e pode ser feito com qualquer público, desde a criança, o adolescente, o adulto, as pessoas ditas normais, né? Eu coloco entre aspas, porque todos nós somos iguais. Seja uma pessoa com um problema físico, um problema mental, nós aqui, né? Que nós somos aqui, é mais voltado para o transtorno mental. Seja na escola, na empresa, na recepção de um hospital, de uma clínica. Então, cabe arte-terapia em qualquer lugar. Então, agora nós temos um curso de especialização em arte-terapia em Uberaba. A primeira turma já está quase se formando, termina agora em setembro. Já estamos com novas inscrições para a próxima turma. Promete ser uma turma maior que a primeira, porque deu muito certo, né? E estamos aí para lançar em Uberaba esse profissional tão potente que é o arte-terapeuta, para que a gente possa fazer a arte-terapia acontecer na nossa cidade, acontecer de uma forma efetiva. Porque ela é considerada uma prática integrativa e complementar, já prevista pelo SUS. E nós temos cidades menores, Paulo, que já têm essas práticas integrativas. E Uberaba ainda não. Então, com a formação dessa primeira turma e com o começo da segunda, quem sabe a gente consegue fazer um barulho aqui em Uberaba, fazer a arte-terapia explodir. Quem estiver interessado, quem gostou da sua fala, pode entrar em contato através das redes sociais da Graça para se inteirar e conhecer mais. Sim, é Instagram, é arroba, graça, underline, machado, não, desculpa, é arroba, graça, machado, underline, arte-terapeuta ou underline, arete, espaço, runicuin, né? E pelo Facebook também, graça, machado e arete, runicuin. Damos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre carnaval, mas com uma notícia de utilidade pública. O Hemocentro Regional aqui de Uberaba precisa de doadores de sangue de um tipo específico. Quem informa é o coordenador do Hemocentro, o doutor Paulo Juliano. Confira. A situação de Uberaba no momento está razoável, está muito boa, você entendeu? Nós estamos só com sangue O negativo, que é um sangue mais raro, que está com estoque abaixo de 50% do estoque estratégico, mas está razoável. E a gente está prevendo para o carnaval aí, nós vamos no dia, até o dia 10, que é sábado, nós vamos funcionar no período matutino, pela manhã, e nos dias 12, 13, que é segunda e terça-feira de carnaval, nós não vamos funcionar. Mas no dia 14, nós estamos funcionando novamente, é quarta-feira de cinza, no período da manhã, das 7 até as 11h30 e à tarde, segunda, quarta noturna, né? A gente vai funcionar das 16h às 20h. A gente aproveita o momento para conclamar e agradecer os doadores de Uberaba e da região do Triângulo Sul, que tem proporcionado manter o estoque em níveis adequados. Nessa época, o carnaval desaparece um pouquinho, mas estamos tomando medidas pré-carnavalescas e pós-carnavalescas que o próprio doador possa vir fazer sua doação. No caso desse tipo, que o senhor nos informou que está em baixa, né, nesse estande de doação, como é que o doador deve proceder para colaborar aqui com o nosso Hemocentro? Ele pode vir ao Hemocentro, pode entrar no WhatsApp também e fazer o agendamento dele para não ficar esperando, né? Então pode vir tranquilo doar seu sangue, que a gente está precisando. Qualquer outro tipo de sangue também precisa, mas a situação está mais delicada. Eu tenho visto aí que nos concursos públicos, né, eles têm dado um desconto da taxa para os doadores de medula. Aqui no Hemocentro também podemos fazer esse tipo de cadastro, não é isso, doutor? É, no cadastro a gente faz cadastro de sangue, doador de sangue e de medula, mas quem organiza o concurso lá é que faz isso. Só para a gente entender como é que funciona, quem quer ser doador de medula pode também falar com a Hemocentro? Pode vir ao Hemocentro, tem os critérios para doação de medula, que é avaliado, e ele faz um exame que se chama HLA, é para ver se ele tem compatibilidade com a pessoa, o possível receptor dessa medula dele, tá bom? Então vou pedir para o senhor reforçar com a nossa audiência, quem estiver nos assistindo, para doar sangue aqui para o nosso Hemocentro. Qualquer pessoa pode doar sangue, contando que tem uma boa saúde física, mental e espiritual, tem uma idade superior a 16 anos e inferior a 65. 16 anos até 18 é bom estar junto com o pai para a autorização, certo? Mas pode doar um peso superior a 50, quem não tem tomado bebida alcoólica nas últimas 24 horas, pode vir fazer essa doação tranquilo. Antes de doar ele passa por um cadastro, depois ele faz um testinho de dedo para ver se não tem anemia, se tiver não doa, a gente orienta ele, e faz um pré-lanche e depois ele vai doar tranquilo, 20, 30 minutos, faz a doação, e depois toma um pós-lanche e vai morar para casa e ajuda a salvar várias vidas. Parabéns e tudo de bom aí no Hemocentro. Muito obrigado. A gente sabe ainda que o sangue não tem sangue artificial, é um produto insubstituível. E a gente depende de outros seres humanos para fazer essa doação e para salvar vidas. Ainda não tem sangue artificial, entendeu? Então é importante agradecer muito os doadores e valorizar esse gesto de altruísmo, de solidariedade e de salvar vidas. Estamos de volta com o ISTV Cidade. Era uma nota curta. Prefeita Elisa Araújo acaba de informar que a Unesco, órgão das Nações Unidas, confirmou para o dia 27 de março o anúncio do Geoparque Terra de Gigantes, assunto que a gente vem acompanhando e que vamos trazer mais detalhes assim que nós estivermos para você aqui no ISTV Cidade. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberama. Jornal ISTV Cidade, Uberama.